Bom dia, gente! Tudo bem? Nossa, hoje eu tô me sentindo tão grávida. Eu sei que eu tô grávida, mas tipo, eu não me sinto grávida. Hoje eu estou me sentindo muito, muito grávida. Já conheci diversas lojas social que vendem roupa baratinha, né? Então você vai lá, compra roupa de 2, 3, 4, 5 euros, 10. Só que no caso dessa loja em questão, as roupas são totalmente de graça. Então se você, por exemplo, é uma pessoa que não tem condições de comprar roupas, você pode ir lá buscar todos os meses um pouco de roupa. E até mesmo pras pessoas que têm condições, mas querem ir lá nessa loja, é muito simples. Você pega as roupas que você já não usa, leva lá e troca. Obviamente que as roupas precisam ter qualidade, precisam não estar toda bagaçada, porque como vocês podem ver, as roupas aí dessa loja é de alta qualidade, é muito boa. Parece literalmente uma boutique. Que tem roupa masculina, feminina, tem calçados, tem bolsa, tem roupa pra criança, bebezinho, tipo recém-nascido, sabe? Tem muita, muita, muita roupa boa. Sem falar que a decoração da loja é linda, muito bem cuidada. A senhora que trabalha lá, né? É muito caprichosa. Ela decora toda a loja pro Natal, pras coisas assim. Ela também costumiza algumas roupas. Então é muito, muito, muito linda mesmo. Aí eu não mostrei muito porque, né, a minha bateria tava indo pro pau, mas, nossa, eu amei conhecer e achei muito lindo, porque eles literalmente não cobram um centavo de você. É realmente uma loja social. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu troquei lá. Por exemplo, esse casaco de alta qualidade. Olha que lindo. Que eu peguei pra Giovana. Super, super lindo e quentinho, né, gente? Olha que lindo. Peguei esse casaquinho aqui pro João Vitor. Ó, esse casaquinho aqui pra Giovana, que é um quispo. Olha aqui por dentro, pra vocês verem como que é bem quentinho. Esse aqui eu peguei pro João Vitor também, ó. Esse aqui eu peguei pra mim, porque é bem largão e quentinho. Esse vestidinho aqui também, bem quentinho pra Giovana. E pra Giovana, que é um sobretudo bem quentinho, ó. Que lindo. Esse outro casaco também peguei pra Giovana, ó. Forradinho, ó, tá vendo? Que quentinho. Essas três calças também pra Giovana, ó. E é isso. Essa aqui, essas aqui foram as minhas trocas que eu fiz lá na loja social hoje. E quero mostrar outra coisa pra vocês, que vocês ainda não viram na minha casa. Que foi, que é essa cortina aqui, ó. Eu ganhei da minha tia quando eu fui lá visitar ela. A Misa, ela tem sempre boas escolhas, né, gente? E parece que foi feita pra minha sala. Que coisa mais linda essa cortina. Que lindo. Aquele fio ali, o senhor da casa, o dono da casa, ele já falou assim que pode tirar e pode jogar fora esse fio que não serve pra nada. Mas o meu marido, meu belíssimo marido, tá enrolando, né? E o que que o meu filho trouxe pra eu assinar? Ele vai ter uma atividade de patinagem na pista de gelo. Olha que legal. Estamos chegando agora em Leiria. Vamos ver um... Uma casa lá pra um cliente. Aqui é o quarto. Tudo novinho, tudo feito com muito capricho. Aqui é um roupeiro bem grande. Olha que lindo. E aqui dá pra rua. Muito giro, muito bem cuidadinho. Olha. Aqui é a sala. Bem grande também, ó. Salinha de jantar. Aqui é a entrada pra rua também. Rupero gigantesco aqui, ó. Dá pra guardar roupinha de cama e tal. Aqui é a cozinha. Também toda equipada, ó. Com fogão muito lindo, né? Ó. O frigorífico. Ali tem mais armários. A casa de banho. Tudo novinho. Feito com muito amor e carinho pelo esposo dela, que teve a frente de tudo. Aqui é a máquina. Aqui tem outro ar-condicionado. Pra ficar a casa quentinha. Aqui é outro quarto. Aqui também tem um roupeiro. Aqui tem um ar-condicionado pra ficar a casa quentinha. Aqui tem uma cômoda. Tudo novo. Tudo novo. Aqui tem essa vista pra horta. E aqui tem a garagem. A garagem, ó. A garagem também bem ampla. Esse carro aqui, a senhora falou que é do filho dela, mas tira, né? Porque faz parte da casa. Ó. E o melhor da casa, eu vou te mostrar agora. Eu tenho aqui uma mesinha. A minha opinião é essa vista. Olha que coisa mais linda. Tudo cuidadinho. O quintal, ó. Ali é o erame pra pôr as roupinhas, ó. Mas olha que lindo. E que calmaria. Mas está bonito. Muito, muito novo. Ó. Uma senhora muito simpática. Um lugar bem calminho. Ó. Aqui fica perto de tudo. Parto de Leria, parto de Fátima. Aqui a frente. Vila Nova de? Vila Nova. Oren. Ah, entendi. Olha que linda. Mas aqui é a Vila Nova. Aqui é a garagem. Olha aqui onde a gente está hoje. Uhul. Olha ali. Estamos aqui nos aquecendo no lume. Com o Jorge. Dá oi, Jorge. É no gás isso aí, né? Não, é lenha. É legal o quente. Nossa, que quentinho que está aqui. Vocês não têm noção. Atão, Belos. Atão. Ela está aqui. Olha aqui, eu matando a saudade, ó. Ela diz assim que a gente está morando no Brasil, que nunca vem visitar ela. É, tá muito cheiroso, pá. Fogo. Saudade. Olá, pessoal. Olha aqui, bem doidona. Olha aqui, eu não sei. O que é, amor? Capa de sopa. Ela gosta de sopa, ó. Ah, eu vou agora no... O que é que tem aqui, tia? Carlinha. Posso abrir? Hum. É bom hoje. Galinha. Galinha? Galinha, galinha. O molhinho. O que lembra do molhinho da minha sogra? Que é o molho mais perfeito da vida. Carlinha assada. Alá, Jogito. Olha lá. Olha aqui. Você andou nos homens. Acorda, na sala onde é que está... Hã? Não sei qual. Estava no banheiro mijando. O quê? Ele falou, estava no banheiro mijando. Ela disse... Ah, estava no banheiro. Mas ela não fazia não, mãe. Que aniversário está tão longe. Quem disse? É agora, dia 28. É, é. É agora, dia mentiroso. Olha o Lucas querendo meter o louco. E o meu, tia? Ou, agora é bom, amor, porque a gente vai ter do Paulo. Vai ser final de um ano. Aí ele diz, em maio, você é no final... Eu em julho? Não, eu em julho, você em agosto? Meu irmão vai nascer em dezembro? Uhum. Parece que vai. Pela ecografia. É verdade, amor, sem creme. Eu achei que ia ser em janeiro. Os azeites que a gente ganhou. Deu 20. Deu 105 litros. 105 litros. Daquelas... Daqueles... Da azeitona lá? Uhum. Meu Deus. Olha isso, gente. Vem bem caseirinho mesmo, está vendo? Olha, e a tia? Claro o quê? Me deu dois litrão. Olha isso. Vamos lá. É verdade. Olha aquela ponte que da hora. Ah, então quer dizer que aqui agora virou guarda-roupa. Olha, só sei que agora eu vou realizar um sonho, então não me perturbe. A Su, não está onde? Vocês não sabem. Sabe por quê? A Su não faz vídeo. Estamos aqui no estacionamento. Vai, Corinthians! Eu estou deixando de ser youtuber para virar uma empresária em Portugal. Me respeito. Ai, quero mijar. Vamos lá. A empresária querendo mijar. A Su está me acelerando aqui. Eu fui ali salvar o número, né? Porque vai que nós... Olha o gigante aqui no estacionamento. Cara, eu acho que é para lá. Os povos estão tudo indo para lá, ó. Olha, mas anda na... Quero mijar e eu estou... O maior grandão é esse lugar aqui em Coimbra. Nós estamos em Coimbra. Agora viemos aqui ver uma casinha para um cliente nosso. E eu quero mijar, estou agoniada. E a gente não sabe onde que é o lugar. O maior grandão. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, eu estou com o maior frio. Eu deveria ter traído o meu casaco. Olha a blusinha bonzinha com ovo que eu trouxe. Daurinha a decoração de Natal deles, né, Dauradinha? Olha que coisa mais linda, gente. Que linda, ó. A decoração deles. Está se correndo para ir cagar. Vai logo, Sérgio. Olha, gente. Olha lá, escadona. Sério, olha aqui, escadona. Vai lá que eu vou ficar por aqui. Tchau. Eu nunca vi um banheiro aqui. Tem que subir as escadas. Olha que coisa bonzinha. Mas pensa no banheirinho bonito. Bonito. É um desse... Esse naipo, assim que eu quero lá em casa, ó. Esse piso, assim. Olha aqui. E o que mais me irrita, sabe o que é? É que, tipo... Estou ali apertada para fazer um xixi. Você acha que vai sair um quilo de xixi. Um xixizinho bem bestinho. Umas três gotinhas. Gente, esse lugar aqui parece... Mal grandão. Não, ele parece tipo Lisboa, né? Coimbra. Então, mal grandão, lotado de gente. Muito topo. Eu já ouvi falar de Coimbra, mas eu nunca tinha vindo aqui em Coimbra. O único lugar de Portugal, assim, que eu acho que eu não conheço. É. Olha aí, chegando ao nosso destino final. Finac. Pra quê? Pra quê que a gente trabalha? Pra comer. Trabalha pra comer. Olha que delícia, gente. Vim aqui no chimarrão. E é 14 e pouquinho. O rodízio. Bem gostosinho, ó. Olha que delícia. Mamãe, ali tem gosto de cabelo. Mamãe. Que linda essa igrejona. Mal bonito. Gente, acabei de encher ali, ó. Tá? Aqui você abastece sozinho, ó. Deu 44 de gasolina, no caso, né? 25 litros. E aí você pega a mangueira ali, abastece. Depois vai lá dentro pra pagar e fala o número da bomba. Vim, finalmente, comprar o meu chuveirinho, totalmente influenciada pela Elô. Porque ela mostrou e falou que... Ela mostrou e falou, assim, que é muito bom pra não ressecar a pele, né? Porque tira um pouco do calcário da água. Então, eu vim comprar aqui na Roma. Roma, não sei como que fala, mas... E esse é o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal, porque a gente posta vídeo todos os dias. E comenta grávida. Se você comentar a palavra grávida aqui embaixo, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. E até amanhã.